Assura da Soberania Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Bendito aquele em cujas mãos está a soberania E ele sobre todas as coisas é onipotente Aquele que criou a morte e a vida Para pôr à prova qual de vós é melhor em obras E ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador Aquele que criou os sete céus superpostos Não vês desarmonia alguma na criação do misericordioso Então, torna a vista para o céu Vês nele alguma greta? Em seguida, torna a vista duas vezes Que a vista se voltará para ti, malogrado e exausto E com efeito, aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas E dela fizemos mísseis contra os demônios E preparamos-lhes o castigo do fogo ardente E para os que renegam seu Senhor Haverá o castigo da jena E que execrave o destino Quando nela forem lançados dela Ouvirão soluços Enquanto ela ferverá E quase rebentará de rancor Cada vez que nela for lançada uma turba Seus guardiães perguntar-lhesão Não vos chegou um admoestador? Dirão, sim Com efeito, um admoestador chegou-nos Então, desmentímo-lo e dissemos Alá nada fez descer Vós não estáis senão em grande descaminho E dirão Se houvéssemos ouvido o razoado Não estaríamos entre os companheiros do fogo ardente E reconhecerão seus delitos Então extintos sejam os companheiros do fogo ardente Por certo Os que receiam a seu Senhor Ainda que invisível Terão perdão e grande prémio E guardai segredo de vosso dito Ou declarai-o Por certo Ele, do íntimo dos peitos É onisciente Não saberá ele a quem criou E ele é o sutil O conhecedor Ele é quem vos fez a terra dócil Então, andai por seus flancos E comei de seu sustento E a ele será a ressurreição Estais seguros De que quem está no céu Não fará a terra engolir-vos Então, de súbito, agitar-se? Ou estáis seguros De que quem está no céu Não enviará sobre vós Um vento lastrado de seixos Então, sabereis como é Minha admoestação E com efeitos que foram Antes deles Desmentiram aos mensageiros Então, como foi Minha reprovação? E não viram eles Os pássaros Acima deles Pairando no ar E adejando? Não o sustém Senão o misericordioso Por certo Ele, de todas as coisas É onividente Mas quem é este exército Que aliado a vós Vos socorrerá Além do misericordioso Os renegadores da fé Não estão senão Em falácia Ou quem é este Que vos dará sustento Se ele retém seu sustento? Mas eles Persistem em desobediência E em repulsa A verdade Então, quem é mais bem guiado? Aquele que anda cabisbaixo Ou quem anda erguido Em senda reta? Diz-se Ele é quem vos fez surgir E vos fez o ouvido E as vistas E os corações Quão pouco agradeceis? Dizem Ele é quem vos fez Multiplicar na terra E a ele Sereis reunidos E dizem Quando será o cumprimento Desta promessa Se sois verídicos? Dizem A ciência está apenas Junto de Allah E sou apenas Evidente Admoestador Então, quando virem próximo As faces dos que renegaram a fé Tornar-se-ão aflitas E dir-se-lhes a Isto é o que cobiçava-eis Dizem Vistes Se Allah me aniquila E a quem está comigo Ou se ele tem misericórdia de nós Quem protegerá os renegadores da fé De doloroso castigo? Dizem Ele é misericordioso Nele cremos E nele confiamos Então Sabereis Quem está Em evidente descaminho Dizem Vistes Se vossa água se torna subterria Então Quem vos fará vir Água fluida?